Pai Celestial, terça-feira vencida pela Tua graça. Agradeço por cada batalha enfrentada e superada com a Tua força. Os desafios foram muitos, e as pessoas difíceis cruzaram meu caminho, exigindo de mim paciência e sabedoria que somente o Senhor pode dar. No lar, enfrentei dificuldades, e no trabalho, as pressões foram constantes, mas em tudo fui sustentado pelo Teu amor. Ao fim do dia, agradeço pela noite de descanso e pelo sono reparador, que me permite renovar as forças, que o amanhecer traga expectativas de bênçãos e vitórias, e que eu possa continuar buscando a Tua orientação em cada passo que dou. Coloco diante de Ti a minha profunda vontade de vencer e transformar minha vida. O desejo de alcançar o sucesso que somente o Senhor pode conceder é constante em meu coração. Sei que sem a Tua ajuda, é impossível alcançar verdadeiros êxitos e mudanças significativas. Que Tu possas guiar meus passos, fortalecer minha determinação, e abrir portas que eu nem imaginei ser possíveis. Que toda conquista e progresso sejam reflexos da Tua bondade e glória. Em nome de Jesus. Amém.